O conceito desse ano é a casa original de volta às raízes. Então nós contamos com os produtos incríveis da Eviva, que são toda a nossa medicinaria do ambiente. A Eviva está com o lançamento da linha Anima, que é uma linha nova, contemporânea, é uma linha minimalista e muito adequada aos dias atuais. O nosso ambiente se dá em setores, então a gente vai falar bastante sobre o ciclo da vida, sempre em movimento, acontecendo em volta da árvore frutífera central, que é uma jabuticabeira. A gente traz também bastante elementos da arquitetura vernacular, bastante elemento cru. Então a gente tem a madeira representada pela Eviva, que traz o aconchego, como a Cláudia já falou. A gente tem bastante vegetação, toda vegetação totalmente natural, nenhuma vegetação artificial. Como destaque da nossa mercenaria, nós temos a estante, essa estante autoportante da Eviva. Ela ficou bem interessante porque nós trabalhamos com eixos, com eixos diferentes, sem graus definidos. Então ela é toda verticalizada, mas ela própria se sustenta. Então ela não é colocada na parede, fixada no chão, nem no teto. Ela é solta e ela dá essa linha, esse movimento, que é justamente o que a gente está buscando nesse momento. As pessoas não querem se prender, as pessoas não querem mais se sentir estáticas, as pessoas querem uma coisa para sentir. E claro, que com toda essa natureza, com toda essa brasilidade, a gente não podia também ter esquecido a tecnologia, que nos acompanha dia a dia. Trabalhamos com a linha INO, que são tamponamentos de gavetas e de portas, todos revestidos em aço inox. Isso nos dá esse ar tecnológico e a gente consegue mostrar claramente que ele se mistura com o natural e isso faz uma harmonia de composição. Na parte de trabalho de cozinha, a gente conta com uma iluminação emissiva, onde a gente consegue iluminar toda a bancada e ter uma possibilidade de trabalho bem bacana. A gente está vindo aí com a novidade da linha Anima da Eviva. Então são várias lâminas diferenciadas, lançamento. A gente está trabalhando bastante com a lâmina Rovereto, que é uma lâmina mais clara, está super em tendência agora, para trazer realmente a claridade do ambiente, independente da altura do pé direito, independente da dimensão desse ambiente. A gente está trazendo também a linha Fabro, que vai fazer referência ao aço cortente. Então a nossa ideia é ressignificar o ambiente de residência, o ambiente de casa. É fazer realmente a pessoa se sentir confortável, acolhida dentro do seu próprio ambiente. E aí E aí E aí E aí E aí